Naruto teve uma grande cota de mortes durante toda a história. Desde o clássico, aprendemos que nenhum personagem estava salvo e presenciamos várias e várias mortes chocantes. No vídeo de hoje, nós vamos descobrir as 10 mortes mais tristes de Naruto e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala, galera! Meu nome é Lucas. No vídeo de hoje, nós vamos ver as 10 mortes mais tristes de Naruto. Mas já comenta aqui embaixo qual a morte mais triste pra você. E aí eu posso estar vendo e dado no coraçãozinho pra vocês. Aqui no canal, nós temos vários outros vídeos de Naruto, tem uma playlist completa. Eu acredito que vocês vão gostar. Então assista esse vídeo aqui até o final que lá eu te relempo. Agora já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Konan. A Konan foi um membro fundador da Akatsuki e um dos líderes da vila de Ameigakure. Quando criança, ela também foi treinada pelo Jiraiya. Leal apenas a Nagato, que se voltou contra os caminhos de Jiraiya por uma questão de sobrevivência, Konan seguiu o mesmo exemplo. Até que ela percebeu o quão acreditar em Tobe resultou na queda de Nagato e ela passou a acreditar no caminho de Naruto. Após a morte de Nagato, Tobe se infiltra em Ameigakure pra retirar o Hinegan do seu cadáver. Em vez disso, a Konan confronta ele e eles discutem sobre ela mudar seu caminho. E então eles entram em combate. Ela acredita que matou Tobe após explodir 600 bilhões de selos explosivos. Mas após o fim das explosões, ele aparece atrás dela e a esfaqueia por trás. Konan continua a lutar até que Tobe a agarra pelo pescoço e estrangula ela até que ela morra e aí deixa seu corpo flutuando na água. Essa morte foi mais triste porque ela tinha acabado de tomar um novo rumo em sua vida e ainda assim era aliada do Naruto. E a sua morte permitiu que Tobe adquirisse o Hinegan do Nagato e causasse todo o terror na guerra que estava por vir. E vamos combinar, todo mundo torceu pelo esforço dela e vibrou muito quando ela conseguiu neutralizar o Kamui, tornando sua morte bem difícil de assistir. Zabuza e Haku Esses dois são nukenins, ninjas que abandonaram suas aldeias. Zabuza Momote, conhecido como o demônio da Nevolkuta, descobre um órfão chamado Haku e o treina para ser um shinobi. Os dois se tornam melhores amigos, apesar da personalidade dura de Zabuza. Durante os eventos da missão na ponte do País das Ondas, um Haku gravemente ferido se sacrificou para salvar o Zabuza do Shidori de Kakashi. Com o coração partido, após um discurso no jutsu do Naruto e de cair em si, o Zabuza enfrentou dezenas de homens do Gato para alcançar o sociopata. Tudo isso para vingar Haku. Depois de esfaquear Gato, seus homens atacam o Zabuza por trás, apunhalando-o pelas costas com sete lanças. Enfraquecido por seus ferimentos, ele completou sua missão matando Gato, e então pediu para Kakashi ou para que o Kakashi o levasse até o corpo de Haku, para que assim eles pudessem morrer um ao lado do outro. No final, a frase de Zabuza ainda emociona e mostra que ele realmente se importava com Haku, o vendo mais do que só uma ferramenta ninja. Seu discurso final ainda traz muita tristeza. Em suas palavras, ele diz, Provavelmente, a infância de Zabuza o moldou em alguém com dificuldades de expressar seus sentimentos, mas é inegável o quanto ele gostava de Haku. Vovó Shio A Vovó Shio era um especialista em poções e conselheira aposentada em Sunagakure, no País do Vento. Ela é a avó do Sasori e ensinou-lhe a técnica de marionetes. Sob as ordens do quarto Kazekage, ela selou o Shukaku de uma cauda dentro de Gaara antes mesmo que ele nascesse, o que ela não gostou nem um pouco de fazer. Durante a missão de resgate do Kazekage, os membros da Akatsuki extraíram o Shukaku de Gaara, matando ele no processo. Sempre arrependida de ter selado o Shukaku dentro de Gaara, e vendo o clamor de todo o povo da sua aldeia, a Vovó Shio troca sua força vital pela dele, e acaba morrendo no final. Essa foi a primeira morte significativa no Naruto Shippuden. A Vovó Shio nos emocionou com seu discurso final, e seu ato de sacrifício nos trouxe um dos personagens mais queridos de volta, sendo difícil assistir esse episódio sem ficar emocionado. Obito Acreditava-se que Obito Uchiha tinha morrido durante a Terceira Guerra Mundial Shinobi, mas ele foi salvo e treinado por Madara. Ele ressurgiu com o nome de Tobi, sim, o mesmo Tobi responsável por várias das mortes nessa lista, e queria roubar a humanidade do seu livre-arbítrio, acreditando que essa era a única maneira de trazer a paz ao mundo. Obito finalmente viu o erro dos seus caminhos durante a Quarta Grande Guerra Ninja, depois de muitos e muitos erros que causaram muitas mortes e destruição. Ele voluntariamente se sacrificou para salvar o Naruto do ataque da Kaguya, e ainda foi capaz de proteger o Kakashi no processo. Seria difícil acreditar se soubéssemos mais cedo na história que ficaríamos sentidos pela morte de um dos maiores vilões de Naruto. Mas Obito fez tudo o que fez por amor, claro que de uma forma torta e doentia, mas no fim ele entendeu suas ações e tentou se redimir ao máximo. E com certeza ficamos muito tristes, porque queríamos que ele tivesse tido mais tempo para conseguir essa redenção, e pagar pelas suas ações ou seus crimes. Ou então se a gente pensar como seria se ele não tivesse passado por tantas tragédias, e tivesse na Aldeia da Folha desde sempre. Quanto ele não poderia ter ajudado, quanto sua história não seria diferente, isso também traz uma tristeza absurda. Terceiro Hokage Hiruzen Sarutobi, também conhecido como Terceiro Hokage, é um poderoso ninja aclamado como Deus do Shinobi. Após o ataque da biju de Nove Caldas em Konoha, que resultou na morte de Minato e Kushina, o Terceiro Hokage ordenou a proibição de qualquer menção da Nove Caldas, na esperança de proteger Naruto do ódio da vila. Ele ainda protegeu Naruto dando-lhe o sobrenome da sua mãe, em vez do mais reconhecível de seu pai. Durante sua batalha contra Orochimaru, Hiruzen tenta de todas as formas parar seu antigo discípulo de uma vez por todas. Pra isso, ele tenta remover a alma de Orochimaru, mas agora já velho, ele mal tinha forças pra fazer isso. Além de que o próprio Orochimaru não deixaria isso acontecer. Ele acaba convocando sua espada Kusanagi de volta pra ele, que se aloja nas costas de Hiruzen. Em capaz de completar o selo com sucesso, Hiruzen cela os braços do Orochimaru pra que ele não possa mais prejudicar a aldeia. Esse era o máximo que ele poderia fazer com a sua vida já moribunda, e então morre ao ver o seu aluno perverso em uma visão de quando ele ainda era uma criança inocente. O terceiro Hokage era o líder que todos admiravam, então sua morte impactou muito nos personagens de Naruto, além do fato de que ele lutou com tudo que tinha pra proteger seu lar. Deixando aquele gostinho amargo de Ah, se essa batalha fosse uns 20 anos mais cedo, o Orochimaru iria se ver, o velho conseguiria vencer. Neji. Neji Ryuga era um prodígio do clã Ryuga de Konohagakure, cuja especialidade era o taijutsu. Ele estava convencido de que seu único caminho na vida era servir ao seu clã, devido a ser da família secundária, e que todas as pessoas tinham um destino já pré-determinado, que elas não poderiam fugir. Essa crença mudou depois dele conhecer o Naruto, que lhe mostrou que a vida poderia ser o que ele quisesse. Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, as forças aliadas Shinobi chegaram pra ajudar o Naruto em sua batalha contra o Dez Caldas, controlado por Obito e Madara. Enquanto o Dez Caldas arremessava projéter de madeira nas forças aliadas, Inato e Neji fazem o que eles podem pra proteger o Naruto, resultando em Neji sendo atingido fatalmente por um dos projéteis. Essa morte foi mais triste pelo fato de que o Naruto sofreu muito e chorou quando seu amigo morreu em seus braços, assim como todos nós fãs, fazendo até ele se questionar sobre o caminho que ele estava seguindo. Mas com a ajuda de todos os seus outros amigos, ele voltou ao normal. Essa foi a primeira morte significativa durante a guerra, excluindo as do Edo Tensei, porque eles já estavam mortos, e ainda impacta na história muito tempo depois. Boruto, por exemplo, que é o filho de Naruto com a Hinata, foi nomeado em homenagem a Neji, já que ambos os nomes podem ser traduzidos como parafuso. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Daqui pra frente só vai ter pedreira, a gente vai se emocionar muito. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos de Naruto aqui no canal, e se você ainda não assistiu, calma, eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final desse vídeo, Por isso é importante que você assista o vídeo até o final. Asuma Asuma-sensei era um jounin do clã Sarutobi de Konohagakure, e um ex-membro dos Doze Guardiões Ninjas, os guardas-costas do líder do País do Fogo. Asuma era altamente habilidoso com facas, e era magistral no uso da sua liberação de vento. Combinados, a liberação do vento aumentaria muito a letalidade das suas facas, o que torna ele muito forte. Asuma encontra seu fim ao encontrar a dupla imortal Hidan e Kakuzu. Caindo no ritual de Hidan, ele fica ligado ao membro da Akatsuki, o que significa que qualquer dano que o Hidan receba também vai ser refletido no Asuma. Durante a batalha dos dois, ele acabou se ferindo bastante ao teu dano refletido no seu corpo, mas momento trágico veio quando Hidan se esfaqueou no coração com a sua lança, e consequentemente matou o Asuma também. Ver o desespero do Shikamaru para salvar o seu mestre frente à sua impotência perante ao poder de um inimigo muito mais forte, com certeza traumatizou o Shikamaru, e também a todos nós que estávamos acompanhando esse momento. Aqui ele percebe que nem mesmo sua inteligência fora do comum o permitiria salvar a Suma, nos dando uma das sequências mais angustiantes de toda a obra. E tudo isso fica ainda pior quando a gente descobre que a Kurenai estava grávida dele, e que ele nunca poderia conhecer seu filho ou constituir sua família. Minato e Kushina. Esses dois são os pais do Naruto. Minato foi o quarto Hokage em Kunu Hagakure, e se apaixonou por Kushina, a portadora da raposa de nove caudas, ainda quando eles estavam na Academia Ninja. Grávida de Naruto e sabendo que o parto enfraqueceria o selo que prendia Biju, Minato e Kushina tomaram precauções extras para garantir que a vila estaria segura para que ela pudesse dar luz em uma área remota fora da vila. Mas mesmo assim, eles foram atacados pelo Tobi, que extraiu a nove caudas de Kushina, e começou a atacar a vila de Konur. Minato conseguiu conter a Biju e transportá-la de volta para Kushina, que já estava morrendo porque a Biju já tinha sido removida do seu corpo, sabendo que a Biju poderia ser necessária no futuro, ainda mais vindo toda a maldade de Tobi. E acreditando que seu bebê poderia ser a criança da profecia que iria salvar o mundo, Minato decidiu selar Biju dentro de Naruto. Mas quando a Kyube percebeu o plano, tentou matar o bebê. Mas Minato e Kushina se jogaram, agiram rápido e se jogaram na frente do ataque para proteger seu amado filho, no que resultou neles serem perfurados no peito pela garra da Kurama. Com uma medida desesperada mais racional, Minato utilizou o selo consumidor do Seifeiro, e então selou metade da Kurama em si e a outra metade em Naruto. Ele também mistura um pouco do seu próprio chakra e da Kushina no selo, para que um dia eles pudessem ajudar o Naruto. Ele faz tudo isso enquanto eles estão perfurados pela garra da Kurama, e logo, eles acabam morrendo. Essas mortes conseguiram ser impactantes, mesmo já sabendo como o quarto Hokage havia morrido desde o primeiro episódio. A carga emocional era tanta que torcemos para que no final fosse diferente, mesmo que isso já tivesse acontecido quando foi revelado para a gente. Minato e Kushina morreram por amor ao seu filho e à vila, e esse amor refletiu diretamente em Naruto, mesmo que ele não esteja ciente diretamente disso. Jiraiya, facilmente uma das mortes mais tristes e trágicas da série. Jiraiya era um amigo e mentor de Naruto, um personagem que parecia um amigo até mesmo para quem está assistindo. Ele era conhecido como o Sábio dos Sapos, e era um dos saninhos lendários e ex-aluno do terceiro Hokage. Devido a sua obsessão por mulheres, Naruto o apelidou de Sábio Tarado. Jiraiya tinha um amor não correspondido, ou, ele pensava assim, por Tsunade. Durante sua infiltração em Amigakuri, ele encontra ou tem a surpresa de encontrar Kunan e Nagato, seus antigos alunos. A complexa técnica de Nagato dos Seis Caminhos da Dor confunda em Jiraiya, e apesar de ser um ninja poderoso, as chances não estavam ao seu lado. Após uma luta intensa contra três corpos do Pen, Jiraiya foi surpreso ao descobrir que, na verdade, eles eram corpos antigos, corpos que ele já havia enfrentado no passado, e essas pessoas acabaram morrendo. Ele tenta lutar, mas o poder compartilhado do Rinnegan é demais para que ele possa lidar. Mesmo que ele pudesse se salvar nessa situação, indo embora dentro de um sapo, ele quis confirmar a informação, por causa de Konoha, ou para preparar Konoha para um possível embate contra eles. Ao decidir fazer isso, ele acaba com a sua laringe estraçalhada, antes que os corpos do Pen o esfaqueassem nas costas com as suas estacas. Depois de inicialmente desmaiar, Jiraiya se obrigou a ficar acordado por tempo suficiente para enviar uma mensagem codificada nas costas do seu sapo, antes que Pen e seus capangas o atacassem novamente. Ele então acabou se afogando no mar, e todos nós ficamos chocados quando Jiraiya morreu, ainda mais por ele ser o mestre do Naruto, e até uma figura paterna. O fato dele ter morrido sozinho e sem o amor correspondido de Tsunade ainda causa um dor no coração dos fãs, e quem não se lembra da reação do Naruto ao descobrir sobre a morte do seu sensei? Simplesmente devastador. Itachi. Itachi Uchiha era o irmão mais velho de Sasuke Uchiha, e membro da Organização Criminosa Internacional Akatsuki. Ainda quando criança, depois de ver todas as baixas na Terceira Grande Guerra Shinobi, ele se torna um pacifista, e tem como objetivo se tornar o melhor ninja de todos os tempos, para que ele possa acabar com as lutas e trazer a paz mundial. Mas enquanto ele crescia e se destacava, o clã Uchiha planejava um golpe em sua aldeia. Danzo Shimura percebeu que o clã Uchiha não sobreviveria a esse conflito, e deu um ultimato ao Itachi, dando duas opções. Primeiro, ele poderia deixar o seu clã ser assassinado, inclusive ele e o seu irmão, ou ele próprio mataria todo o seu clã, podendo poupar seu único irmão, e evitar que uma guerra civil acontecesse em Konur. Itachi então escolhe a opção 2, matar todo o seu clã, incluindo seus próprios pais. Esse foi o gatilho que resultou na sua morte. Mesmo que ele já tivesse para morrer por uma doença, seu irmão Sasuke ficou vivo para fazê-lo pagar por todos os seus pecados. Quando eles finalmente se encontram e se enfrentam, Sasuke não tinha ideia de que seu irmão queria que ele fosse forte o suficiente para matá-lo, porque ele queria ser julgado por outro Uchiha. Quando Itachi morreu, a chuva começou a cair sobre os dois, como se a Mãe Terra estivesse chorando pelaquilo que aconteceu, ou pela morte do Itachi. Depois de descobrir a verdadeira história sobre o Itachi, sua morte fica ainda mais triste, sabendo que ele foi bom o tempo todo, mas escolheu o caminho sombrio para proteger sua vila, ou mais importante, seu irmão, ou então se tornar um ninja das sombras. E quando ele volta como é do Tensei, admita você chorou quando ele mostrou toda a sua história, ou toda a história verdadeira, e disse que amava o Sasuke no final. E não tem problema, seria difícil não se emocionar, sabendo que ele era bom o tempo todo, e passou por tudo isso simplesmente por amor à sua vila. Eu sempre vou amar você. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo qual morte mais te emocionou, ou quais mortes mais te emocionaram dentro dessa lista aqui. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos sobre Naruto aqui no canal, que eu acredito que vocês vão gostar. Vou estar deixando eles na tela final desse vídeo. Por enquanto, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Estou deixando aqui os dois vídeos sobre Naruto, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!